Olha, preto, branco, frajola, pelados ou peludos, com ou sem raça, persas, daí tem siameses. Pra quem é gateiro, dá até vontade de ter um gato de cada tipo em casa, não é verdade? Segundo pesquisas, bem mais pertinho que de mim, Cael, que eu tô cega hoje, vem cá. Olha, segundo pesquisas, gente, milhões de gatos no mundo e no Brasil, como é que é? Cerca de milhões de gatos no mundo e o Brasil tem a quarta maior população desses animais. Pensa, a quarta maior população de gatinhos é aqui no Brasil. A Jamili Haddad, que é professora de medicina veterinária da Anopar, vai explicar alguns comportamentos desses gatinhos. Aqueles comportamentos mais famosos, desses adoráveis bichanos aí. Bom dia, Jamili, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Fernanda. Prazer te receber, viu? Obrigada, o prazer é todo meu. Eu tava contando aqui nos bastidores pra Jamili que a nossa gatinha Valentina sumiu essa semana. Gente, mas foi um, assim, foi um terror na família, porque a gente acaba pegando amor e muita gente fala que gato não tem a personalidade dele. Gato não, como é que fala? Independente, né? Emocionalmente. Não se apega, é independente, exatamente. Não se apega, não tem sentimento e não é bem assim. Acho que quem teve gato já sabe que não é bem assim, né? Eles são, sim, amorosos, mas do jeitinho deles e a gente acaba conhecendo o bichinho. E tem muitas características bacanas, muitas curiosidades legais dos gatinhos, né, Jamili? Bastante. A Jamili mandou algumas aqui, a gente já vai comentar de cada uma, porque eu tenho certeza que a curiosidade que nós vamos mostrar aqui, você já teve aí na sua casa. Por exemplo, por que que os gatinhos se lambem demais? É o banho deles, Jamili? Como é que é? Sim, a gente brinca dizendo que os gatos são autolimpantes, né? Então, eles têm esse hábito de passar uma grande parte do dia se lambendo. Quando não estão dormindo, estão comendo ou se lambendo. E não só a si próprios, mas também a outros animais da casa. E eles acabam engolindo muito pelo também, né, Jamili? Sim, esse ato de lamber leva a ingestão de pelos e isso acontece principalmente, Fernanda, porque a língua dos gatos, ela é muito áspera, né? É comparado com o de outros animais ou até com a nossa, que é macia, né? E a língua dos gatos tem bastante, é como se fossem espinhos. Sim. Então, é como se fosse uma escova, um pente. Então, quando ele lambe, ele até consegue desfazer os nós, né? Olha só. Quando o pelo é muito longo, né? E se esse nó não for muito grande. Então, nesse ato dele se lamber, ele vai acabar, então, desembaraçando e tirando os pelos mortos, né? Porque a língua dele é muito potente nesse trabalho de escovinha. E com isso, ele vai ingerir, né? Acaba ingerindo pelos. Por isso que é bacana também a gente facilitar um pouco a vida dele e escovar ele todos os dias. Principalmente, se tiver na época de troca de pelos ou se ele tiver pelagem muito longa, para que ele não acabe engolindo muito pelo. Entendi. Porque, às vezes, eles até vomitam esse pelo, né? Isso. A bolinha de pelo. Eles acabam vomitando. E, embora a gente diga que é uma bola de pelo, na verdade, é um charutinho de pelo. Porque, quando esse pelo passa pelo esôfago, então, ele adota esse formato mais de charutinho. Entendi. Então, você vai... É normal? É comum, normal significa que ele está se limpando. Acontece que, muitas vezes, quando o gatinho fica doente, ele deixa de se lamber. E aí, aquela pelagem fica emaranhada, ela fica embaraçada. Então, isso é um sinal de que ele não está se lambendo e que pode ser um sinal de doença. Então, o gato sadio, ele se lambe bastante e pode vomitar. Então, é normal eles se lamberem. Deixa lamber à vontade. E, se puder ajudar também, todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, dando uma penteadinha nele, já ajuda ele a não ingerir tanto pelo. Exatamente. É importante levar, de vez em quando, o gato para dar banho no pet shop, Jamil? Há controvérsias, Fernanda. Por quê? Se a gente pegar, do ponto de vista de um veterinário, de alguém mais técnico quanto a gatos, a gente não indica o banho dos gatos. Primeiro, porque, como a gente já falou, eles são autolimpantes. Segundo, porque os gatos e todos os animais, inclusive nós, mas os animais, cães e gatos principalmente, existe uma camada lipídica gordurosa na pele que protege, forma uma barreira cutânea, que vai proteger contra a entrada de agentes infecciosos, fúngicos, irritantes. É uma proteção. Quanto mais, se a gente dá muito banho, a gente acaba que retira essa camada de proteção. E eles não cheiram, gente. Acho que a Valentina, minha, ela tomou banho no pet shop só quando a gente achou ela. Uma vez, porque depois não é necessidade, eles são super cheirosinhos, super limpeiros. Eles são, porque, e outra coisa, eles têm um cheiro próprio. Porque existem substâncias hormonais presentes na pele, na pelagem, em certas glândulas do gato, chamadas ferormônios. Então, pra eles, eles são altamente sensíveis a esse cheiro. Eles conseguem perceber. Nós não, eles percebem. E esse cheiro, o banho tira. Então, eles, até depois do banho, eles ficam assim um pouco, perdem a identidade que esse cheirinho promove e o bem-estar que esse cheirinho promove. Então, às vezes, você tá achando que vai fazer um bem pro seu gatinho, levando ele no pet shop pra banho, mas não é bem assim. Às vezes, ele não vai gostar, viu? Vamos ver mais uma curiosidade? Por que que escondem as fezes? Isso é bem interessante, né? Porque o gato, lá na sua ascendência, né? Lá atrás, antes dele ser domesticado, então, no meio daquela selva entre preso e predador, ele aprendeu a enterrar as fezes, pra ele esconder o cheirinho dele de predadores. Então, se ele enterra bastante as fezes, o predador não acha ele, não acha a ninhada, né? E isso garantiu a sua sobrevivência, né? A sua perpetuação da sua espécie. E esse hábito eles trouxeram até os dias de hoje. O que é maravilhoso, né? Esconde, fica tudo ali debaixo da areinha, não cheira, tudo certo, né? São muito limpinhos. Próxima curiosidade aí. Por que que eles amassam o pãozinho? Que a gente fala, eles estão amassando o pãozinho, ficam afofando, tipo, tem uma almofada. Às vezes, a Valentina sobe na minha barriga, assim, ó, no pescoço, e eles ficam fazendo assim, ó, com a patinha, ó, assim, ó, assim. Aí faz na barriga, aí faz aqui no pescoço, faz na almofada, no travesseiro. Por que que eles fazem isso? Quando eles são filhotes, é que eles começam a ter esse hábito, né? De sovar, amassar o pãozinho, geralmente nos períodos que eles estão com sono, que eles estão com fome, então, o que que um bebê, né, tanto um bebê mamífero, né, faz quando ele tá, assim, com soninho, com fome, ele procura a mãe, né? Ele fica ali, amassando o pãozinho na mãe, que é pra se aninhar, se aconchegar. Ai, é pra se aninhar. Eu achava que era porque era o mesmo movimento que eles faziam na hora que estavam mamando na mãe. Isso, também. Também? Porque quando eles estão com fome, então eles fazem esse movimento de mamar na mamãe, né? E eles acabam levando isso na idade adulta. E olha que interessante, o pessoal aqui de baixo, os meninos que trabalham aqui na TV, estão falando aqui no meu ponto, que tem gatinho, e que eles mamam até hoje no cobertor, no travesseiro, onde tiver, eles vão amassando e mamando. É, aí já... Olha, esse gatinho aqui tá parecendo mais um passarinho, viu, gente? Isso aí tá parecendo um bebê chorando. Olha só, eles continuam mamando em objetos, em cobertinhas. É, em alguns casos isso acontece. Geralmente, quando eles foram desmamados muito cedo, ou ficaram órfãos, né? Então, esse animal, ele precisa aí de um suporte, digamos, emocional maior. Ó, fica atenta aí, de quem que é o gatinho aí, Su? Ô, João, ô Rafa, dá mais carinho aí, que eles estão carentes, viu? Ó, por que que eles ronronam? Ficam com aquele barulhinho, aquele ronque-ronque. Eu falo que é ronque-ronque. Eles ficam com aquele ronque-ronque. Você sabe que tem um poema tão lindo, do Ferreira Goulart, né? Eu sou apaixonada, assim, por esse poema e por outros também. Então, ele explica, ele diz assim, no comecinho, o gato é uma maquininha que a natureza inventou. Tem pelo bigode, unhas e dentro dele um motor. E aí, ele vai falar que esse motor é um motor afetivo, né? Então, geralmente, essa abertura e fechamento da glote, que é na região da garganta, né? Da laringe, do gato. Então, quando ele sente um... Quando ele tá num estado emocional relaxado, de bem-estar, ele faz esse barulhinho. E às vezes eles até acordam a gente com esse barulhinho, né? Afofando a gente e ronronando. Nem sempre, não é somente essa causa do ronron. Existem outras causas. Às vezes ele pode estar, quando o barulho é muito intenso, às vezes é porque ele tá estressado. Mas, na maioria das vezes, se você tá com um gatinho que tá piscando pra você, amassando o pãozinho e ronronando, então, assim, tá tudo em cima, né? Tá fazendo um charme, um dengo pra você, né? Exatamente. E por que que eles dormem tanto, Jamile? Outra curiosidade aí. Gatos passam de 12 a 16 horas dormindo, né? Esse tempo é maior em filhotes e vai diminuindo na idade adulta. Eles dormem muito durante o dia, porque eles têm hábitos noturnos. Então, à noite que a gente tá dormindo, a gente não vê que eles estão acordados caçando borboleta, né? E fazendo alguma coisa. Mas, primeiro, ele tem esse hábito noturno, né? Onde ele, então, dorme mais durante o dia, né? Ele troca, ele é tipo uma corujinha. E também, assim, porque dentro da fisiologia dele, então, ele tem um período maior de sono, né? Então, a gente deveria se espelhar nele também pra ter... Hoje em dia, as pessoas dormem menos ou mal, né? E o gato, ele é bom de soninho, tá? Valentina, depois que a gente achou, a gente comeu três potinhos de comida. Já só, ó, tava passando fome. Agora, por que que eles comem tanto assim, Jamile? Porque fora isso, Valentina come bastante também. Pois é. Aí a gente entra em várias questões, né? Como que seria o gato na natureza? Ele come? Come, ele caça. Mas ele também, pra obter o alimento, ele gasta energia. Ele corre, ele pula, escala árvore. Agora, dentro de um apartamento, dentro de casa, que a gente precisa oferecer proteção, né? Pra ele não sair, morrer atropelado, digamos, né? Então, a gente acaba que deixa ele preso, né? E nisso, se ele não tem muitos brinquedos, ou se ele não tem estímulos, ele acaba ficando entediado. E aí, ele corre. E engorda, consequentemente. Exatamente. Ó, o Benê, o nosso diretor artístico aqui, tá falando que a gatinha dele, por quem ela passa, ela pede comida. Como é que é isso? Benê, explica melhor. Ela mia daí... Ah, tá. Ele acorda, ela vai lá e pede pra ele. Ele dá. Aí a esposa acorda, pede, dá. Os filhos acordam, pedem e dá. Tá gordinha tua gatinha, Benê? Tá gordinha? Não, a gatinha do Benê. Tá gordinha, tá acima do peso, falou. Provavelmente, a gatinha do Benê deve ser castrada. Tá explicado, né? É castrada? É castrada. E aí, o que acontece na castração? Você tira o ovário, mas o ovário produz estrogênio. E o estrogênio, ele atua no centro da fome e da saciedade no nosso cérebro, no hipotálamo. Quando a gente retira esse estrogênio, esse freio de mão libera. O animal, ele vai sentir muita fome. Entendi. Então, uma das causas do aumento do apetite no gato, tanto macho quanto fêmea, é pela ausência dos hormônios. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho. Castrou o animal, oferecer uma ração com baixo teor energético, calórico. Tem as rações específicas para gatos castrados, né? Existe. E a gente precisa saber fazer uso disso, para evitar a obesidade. E também aumentar os exercícios, aumentar o gasto energético. Adorei, Jamile. Adorei também. Obrigada a você. Um beijo para toda a família, que eu descobri aqui que são vizinhos, ex-vizinhos. Ex-vizinhos, é. Obrigada, viu? Obrigada, Fernanda. Tchau. Gente, comida de festa junina já é uma delícia, não é verdade? Com um toque extra de crocância, então, fala para mim. Nesse ano, a Husker convida você a comemorar os arraias com muita batata palha, viu, gente? Ela vai no cachorro quente, mas também misturada a pipoca. Vocês já misturaram na pipoca? Na farofa do churrasquinho. Até na pamonha salgada fica uma delícia. E a Husker ainda tem duas versões, a tradicional e a extra fina. Se eu fosse você, eu experimentava as duas logo de uma vez, viu? Além das batatas que todo mundo ama, a Husker ainda tem canudos, barquetes para você rechear. Tem pães de alho também, massas de pastel e outras delícias irresistíveis para a sua festa junina aí, tá? Siga a batata Husker no Instagram e conheça todos esses produtos incríveis. Experimente e comprove a qualidade que eu estou falando aqui, viu? Husker é deliciosamente crocante. Intervalo bem rapidinho, não sai daí, vai tomar uma aguinha que eu já volto, tá? Tem mais tarobacidade ainda.